Bom, hoje eu quero reclamar sobre a gestão Kassab, mostrar alguns absurdos da atual Prefeitura de São Paulo. Como por exemplo, isso aqui. Se você mandar um e-mail pro Kassab, gabinete-do-prefeito-arroba-prefeitura.sp.gov.br, você vai receber resposta por carta. E pra que isso? Se eu mando um e-mail, quero receber resposta por e-mail. Eles gastam R$1,05, e mais o papel, mais carimbo, mais assinatura. Pra quê? Pra nada. Então, assim, isso aqui é um atraso absurdo. No século XXI não dá pra admitir esse tipo de gasto, não. Outra coisa, vai consultar um processo administrativo no site da Prefeitura, você tá restrito por horário. Então, depois das 22 horas, o servidor já não funciona, você tem que esperar até o outro dia. Isso também é completamente absurdo, obsoleto, arcaico. Na internet, as coisas funcionam 24 horas por dia, não tem essa de horário. Se a Prefeitura é burocrática, se não querem trabalhar, ou querem ter lá seus horárioszinhos, então, não estende isso pra internet. Pelo menos o computador tem que estar funcionando, o servidor tem que estar funcionando. E pra cadastrar um e-mail, pra acompanhar um processo, eu tenho que ir lá cadastrar meu e-mail. Isso aí, quem fez isso, o que tem na cabeça? Não tem nada. Tem que cadastrar aqui no site, não ter que ir lá. Não ter que ir lá pra cadastrar, pra receber e-mail. Isso fora o que mais? Os serviços, né, todos. Praticamente, nada funciona. Quando funciona, funciona mal. Então, problema do lixo. Até hoje não foi resolvido. Desde que o Kassab assumiu, tá aí. Entulho. A mídia cansa de denunciar e o Kassab tá pensando agora em comprar entulho pra resolver. Isso talvez até possa resolver, mas... Por que que não coloca uma câmera nos pontos viciados? Os pontos viciados, todo mundo já sabe. Onde tem muro, calçada, onde não tem casa, não tem prédio, é ali que eles vão jogar. Então, basta usar a cabeça. Coloca uma câmera lá, flagra. E aí, pronto, final. É fiscalização e é isso. O que mais? Comércio irregular. Você vê alguma fiscalização ou outra, mas... Se você reclamar, cadê que você vai ser atendido? Eu não tô vendo o resultado. Aqui na rua onde eu moro, o Almirante Marques Leão, tá, é tudo escancarado. Não tem fiscalização de nada. Então, cadê aquela promessa de campanha? Vamos ter, ou melhor, agora temos fiscalização contra o comércio irregular. Tá, eu quero ver aqui na rua onde eu moro. Pode, legal, ver em outras ruas famosas, mas eu quero ver na minha rua. Bom, não sei se dá pra ouvir a gritaria aqui da quadra de trás. É um problema que eu venho enfrentando há muito tempo. E agora, veja o absurdo que é o PSIL. Se você fizer uma reclamação no PSIL, você não será atendido. Essa é a realidade. Essa que é a verdade. Eu consegui ser atendido como? Eu reclamei no Ministério Público, depois de insistir muito, o Ministério Público comunicou à Prefeitura e consegui um contato lá do PSIL. Assim que eu consegui. Então eu tive que ir por uma via totalmente indireta. Que é absurdo. Se todo mundo tiver que passar pelo Ministério Público, é ilógico. Por que a Prefeitura não... simplesmente não atende os pedidos das pessoas? Tá esperando o quê? Todo mundo pague IPTU. PSIL tem que funcionar. Todo mundo tem que ser atendido. Não interessa se... Ah, digamos, muita exoneração, aposentadoria, licença médica. Não interessa. Se virem. Já sabe, se vira, meu. Se vira. Ah, o problema é seu. Você foi eleito para organizar isso. Você não está conseguindo. É incompetente para gerir essa cidade. Essa que é a verdade. Então... Nada funciona. Tapa buraco. Funciona razoavelmente bem, mas fizeram muita besteira também. Às vezes faziam remendo. Uma coisa mal feita. Já mostrei em outras ocasiões um remendo aqui perto que pouco tempo depois cedeu. Gasto de dinheiro, de tempo, de pessoal, material. Então, como que pode, né? Uma pessoa... Uma pessoa formada em engenharia não tem essa noção de administração. Não conseguir fazer a coisa certa. Não conseguir nem fazer o básico. Resolver o básico, o que é óbvio. O que eu digo é o seguinte. Daqui a dois anos, com certeza, meu voto não vai para o Kassab. Eu aconselho você também a não votar no Kassab. Que é uma porcaria do prefeito. Uma porcaria de gestão. As coisas não funcionam como deveriam. Então, em 2012, chega. Chega de Kassab.